E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática DS. Estamos com o 9º episódio do Detonado de Death's Gambit. Estou jogando aqui no PC o personagem da vez, ele mesmo, o soronzinho de vocês. Estou jogando com uma puro mago build. Vamos dar uma olhada aqui como é que estão as características do personagem. Deixa eu só desmontar do cavalinho de fogo. Está aí bonito. Nível 47, Cussoron, com 32 de inteligência, intelecto e celeridade em 20. Está uma beleza esse personagem. Estou gostando de ver os resultados das pelejas. As magias são muito loucas. Olha, a mãe dele está aparecendo em todos os lugares em forma de ilusão. Que coisa, não? Eu vou desencantar algumas armas que eu tenho. Até a foice de acólito mais 5 eu vou me desfazer. Porque realmente eu não tenho interesse em usar a foice. Eu vou com a katana até o final. Tchau foice. Tchau outros escudos. Menos o escudo de energia que é o que eu vou guardar. Porque ele é bonito. Ele é muito fashion. Vou jogar todo o resto fora. Que eu não vou usar com certeza. As capas, esse alma aí de exterminador do futuro. Para poder encantar um pouco mais a lâmina arcana. Do mais 3 vai para o mais 4. Gastar mais 16 pedras anímicas. Show de bola. Gostei. E eu tenho pontos de talento disponíveis. Eu vou continuar pela parte de cima da árvore de talentos. Alma Celery. Reduz a recarga da habilidade equipada no espaço 3 em 25%. Ótimo. Eu estou usando bastante a habilidade número 3 ultimamente. Domínio da energia anímica. Aumenta 30 na energia anímica máxima. É esse mesmo. É esse mesmo que eu quero. Uou. Gostei. O que eu vou colocar agora? Vou subir de nível. Colocar mais força. Porque eu preciso de 8 de força para usar aquele escudinho tecnológico. Bonito e cheiroso. Mais 2 de força eu já chego. Eu já estava dando uma olhada ali. Em off. Pensando no que eu vou melhorar no personagem. Decidi que o escudo é uma parte importante. Seguro já morreu. A arqueirinha que estava ali em cima também morreu. Caiu aqui ó. Então se você está querendo pegar todas as habilidades. Já quer comprar agora sem ter que ir para a segunda jornada e tal. Essa é a hora de você ter se arrependido de não ter comprado antes. Porque conforme a gente vai avançando na história. Os NPCs também vão sofrendo as consequências. Amuvaro Observatório. Torre de Amuvaro. Amuvaro é o nome do chefe mesmo. Que a gente vai enfrentar hoje. Na minha opinião mais difícil. Com certeza. E vamos lá. Essa torre aqui é tenebrosa. O lugar mais difícil na minha opinião. Vou melhorar minha peninha. Vou deixar no máximo. Oito de melhoria. Vamos lá descer lenha. Eita nóis. Que couro foi esse. Eu vou tacar fogo na coruja. Tem uma coruja aqui. Logo na sequência. De arregaça as corujas. Muita calma nessa hora. Por quê? Do corpinho ali da frente. Vem um parasita. Se você não matar esse parasita. Ou se ele não sumir. Ele vai entrar no seu inventário. Enquanto você não retirar. Ele. Dessa forma aqui. Largar. Ele não vai parar de tirar seu HP. Cuidado com esse parasita. Hein pessoal. O bicho é brabo. O bicho é nervoso. Opa. Volta aqui. Aê. Cara nervoso. Ter que enfrentar ele. Nesse campo limitado. É complicado. Vamos ver o que tem aqui embaixo. Ah tá. A hora de ter Urgo. Isso adiciona. Dano de fogo. A arma corpo a corpo. E diminui. A energia anímica recebida. A cada golpe. Essa vai influenciar. No dano corpo a corpo. Pra mim. Eu acho que não vai. Compensar. Ou talvez até compense. Porque eu tô baseando muito. O meu ataque. As minhas vitórias no dano da arma. Pode até ser bom. Vou dar uma equipada aqui. Ó. Ficou pegando fogo. Que legal. Se eu virar de costas. Começo a enxergar. A passagem secreta. E o Fink tá ali em cima. Ele pede mil fragmentos. Pra ele puxar. Como eu não tenho mil fragmentos. Ele vem me atacar. Oxê. Que isso Fink. Calma aí cara. Sai muito nervoso. Puxar a alavanca. Mas não vou matar o Fink não. Deixa ele lá. Igual doido. Os Olhinhos Abissais. Você tem que tomar cuidado. Porque se você não matar logo. Os Olhinhos Abissais. Eles acabam invocando. Um Rei Coruja. Muito bom. Agora vai ter dano. De fogo na minha arma. Só quero ver. Se isso é verdade mesmo. É verdade. Com certeza. Dom da Andareira Cinzenta. Que que é isso? Mais um escudo. Consome vigor para iluminar os arredores. Enquanto você estiver com o escudo levantado. É uma tocha. Uma tocha escudo. Legal pra caramba. Você é louco. Que loucura é essa? Seguinte. Antes que eu perca meu HP. Eu já vou dar uma pulada pra cá. Pra pegar o item do baú. Preciso ter todas as peninhas. Pra conseguir pegar essa outra pena. Nova pena curativa. Pena do vazio. Recupera 520 de vida. A de Fênix é só 400. E aumenta a inteligência em 20 por 10 segundos. Perfeito. É nóis. É pra mago isso aí. Com certeza. Boa aí. Quase não estou recebendo energia anímica por golpe. Mas tudo bem. Tudo bem. É a vida. Tomo de Amulvaro. Primeiro tominho de Amulvaro eu já peguei. Olha o que está sugando. A Katana. Isso aí é louco. A Katana está sugando muito. Aprimoramento de pena. Very good. Aqui tem mais um parasitinha. Que pegou em mim. Eu vou ter que largar esse camarão estragado aí. Opa. Perdi o bichinho. Felizmente. Pô. Que triste. Tentando acertar o cara aqui de cima. Mas está difícil. Tá difícil. Esse cara é tão brabo. Boa. Bom que dá pra matar de baixo. E aqui temos um baúzinho. Baúzinho que some. Daqui a pouco teremos acesso a esse baú. De uma forma que poderemos matá-lo. Chega aí Ornstein. Eita. Olha. Consegui interromper. A bufação dele. Belamente derrotado. Só usando a estratégia. Como eu disse. Não era pra existir essa coruja aqui. Foi o olho que invocou a coruja. E em cima eu tenho que ter cuidado também. Morram duas corujas. Boa. Descendo aqui pelo lado que é mais rápido. Olha o baú. Mais um tomo de Amulvaro. Toma ele. Imortalita. Mais uma imortalita pra nós. Pra upar armas. Ali eu chutei a escadinha do atalho. E agora tudo vai dar certo. Eu tô bem próximo do chefe. Do Amulvaro. Peguei os dois tomos. Pra mim o chefe mais interessante. De todos. A gente vai ver o porquê. Dar uma descansadinha aqui. Breve. Ficar com mais algumas peninhas. Fico com quatro penas comigo. Opa. Só tenho três. Pera aí. Aí. Subir de nível. Força pra sete. E essa área é o seguinte. Meu povo. Minha pova. Estão vendo essa porta? Tem quatro símbolos diferentes. Certo. Cada símbolo é referente a um tipo diferente de maldição. Tá certo. E cada uma dessas maldições eu vou pegar matando um bicho que tá em um dos quatro lados aqui. Qual a ordem que eu vou fazer? Primeiro esquerdo em cima, esquerdo embaixo. Depois direito embaixo, direito em cima. É a melhor ordem de maldições na minha opinião que eu posso pegar. Cadê o bichão? Tá se transformando? Antes dele se transformar, conseguimos derrotar. Primeira maldição. Você está com 70% da vida máxima. Só isso. Nada demais. Segunda maldição por derrotar essa coruja. Curar gasta duas penas em vez de uma. Nada demais também. E aqui vai ter um alien. O alien do portal. Que a gente destrói rapidinho. Rolar reduz seu vigor para zero. Olha a minha barrinha de energia. Vai para zero. Que isso, meu querido. Não tem problema. E a última maldição é que esses bichos me deram. Perde vida lentamente enquanto houver habilidades. Enquanto não houver habilidades em recarga. Como assim, velho? O que é isso? Pronto. Abrimos. As quatro maldições ao mesmo tempo. E agora? O que eu vou fazer? Vou tentar pegar um item. Difícil de pegar. Uma folha de gaia. Tem um item que fica bem no canto para cá. Aqui. Luz da armadilha cinzenta. O que isso faz? Ilumina áreas escuras. Bom, é isso. Uma tocha. Uma bolinha que fica em volta do personagem. Iluminando. Legal. Pronto. A porta está aberta. E agora chegou a hora. Do chefe mais tenso de toda a história. Vou colocar a força em oito. Para usar o escudinho. Melhoramento de pena. Eu vou andar apenas com três penas. É arriscado, mas eu vou fazer. Eu tenho folha de gaia. Qualquer coisa, se tiver alguma emergência. E é isso aí. Vou com a aura de ter urgo mesmo. Com a aura de ter urgo. Eu vou basear a minha luta. Exatamente em tirar dano do chefe. Com a espada naquele pulinho. Beleza? Se não der certo. Depois eu tento de outra forma. Mas o chefe é esse aqui. Confesso que estou sensibilizado. É só uma luta bem difícil. Significa qualquer coisa de consequência. Basicamente ele falou que. Nossas atitudes na terra. Não influenciam em nada. No todo. Da existência do universo. Verdade. O cara é. Um filósofo. Vamos nos defendendo. Eita, nós. Bela defesa. Parece que ele vai explodir. Bom, quando ele explode. Ele joga um monte de bolinhas. Mágicas na tela. Eu tenho que me livrar delas o mais rápido possível. Recupera, recupera. Esqueci de colocar o escudo, hein, pessoal. Bom, eu vou ser um escudo mesmo. Esqueci do escudo. E lá vem as bolinhas de novo. Faz uma bolinha ali. Ai, meu Deus. Faz uma bolinha ali. Pega as bolinhas de baixo Ih, caramba Agora eu tô lascado, hein, pessoal Subindo aqui como quem não quer nada Derrotado a Bulvaro Não acredito Foi de primeira vez Um chefão de Death's Game Tenso demais Que luta, hein Essa luta é muito boa Tem uma imortalita aqui na frente Era por eu ter usado meu escudo tecnológico Ia me ajudar mais Acabei não usando Só vou dar uma testada Nesse outro escudo aqui, ó Ele ilumina muito a área, olha isso Bom escudo, legal Mas eu vou comer o mesmo Escudo de energia Bom, a luta é isso aí, pessoal Valeu a Bulvaro No final das contas Foi uma bela peleja E falta pouco Pra finalizar o game, hein, pessoal Só tenho mais uma área Pra explorar Uma área de água, basicamente E depois da área de água Já chega a última área Beleza, mano Vamos jogando tudo pra direita E o que que me interessa agora O par Celeridade Talvez resistência Quantidade de pontos de vigor Ah, tá Isso aqui é pra aumentar minha barrinha De vigor É bom Resistência Colocar em 5 Muito bom Eu poderia tentar Pegar uma outra coisa Mas eu vou deixar pro começo do próximo episódio Essa paradinha semi-secreta Beleza, pessoal Então é isso Se você gostou desse episódio Não esquece de apoiar o canal Deixa o joinha O favorito Comentário bonito E se inscreve no canal Se ainda não tá inscrito Sorumzinho vai ficando por aqui E embora Até a próxima Falou E Tchau